Bom dia a você que apareceu aqui querendo um pouquinho mais de informação sobre Vampyr. O jogo já está aí tem um tempinho, deve ter um mês, talvez um pouquinho mais que isso. Provavelmente você já deve ter visto algumas análises muito boas por aí, mas eu quero fazer minha contribuição porque eu tenho 50 horas no jogo, eu zerei e tive uma experiência que pra mim foi extremamente satisfatória. Eu não vou fazer nenhuma análise extremamente técnica porque eu não sou técnico de análise, nem consigo avaliar aspectos técnicos do ponto de vista de uma pessoa que trabalha com isso. Vai ser uma análise, uma review informal do ponto de vista de um jogador que curte RPG, curte o Lord, o Vampiro de um modo geral e estava muito interessado nesse jogo desde que ele foi anunciado. Então sem maiores delongas vamos para os pontos positivos e negativos e falar um pouquinho da história também. Quando eu for comentar alguma coisa de spoiler, vocês devem estar vendo aí que está meio uma luz verde aí, é a parte sem spoiler. Quando tiver uma luz mais avermelhada nós estamos entrando no spoiler, beleza? Bom, só uma informação aqui pra contextualizar a minha experiência com o Vampiro, quando ele foi anunciado na E3, como eu disse, não só porque eu adoro o lore, a temática dos vampiros, mas porque eles vão dar um approach, eles vão dar uma cara meio de RPG pra ele. Então eu estava bastante ansioso. Eventualmente eu vi algumas gameplays e o meu hype desceu pra zero e até desceu um pouco mais, eu quase pedi refund porque eu comprei na pré-venda. Então quando eu fui jogar o Vampiro, e isso vocês precisam saber, eu entrei com expectativa zero, completamente zero, eu não estava esperando nada. Na verdade eu achei que eu não ia gostar do jogo. Você sabe onde você está estando agora? Em frente do clube de Ascalon, eu presumo. Bom, tendo dito isso, eu vou falar um pouquinho dos pontos positivos. Sem entrar em spoilers, eu vou falar da história, que pra mim é o ponto mais forte do jogo, sem a menor sombra de dúvidas. Eu acho que depois do The Witcher 3, apesar de que a história principal do The Witcher 3 não é fabulosa, ela é uma história boa. Mas o que eu acho que dá um encorpamento e o que deixa The Witcher 3 tão foda são principalmente as missões secundárias, que no conjunto com a história principal, as escolhas que você faz, toda a ambientação do jogo com a trilha sonora, etc, faz o jogo ficar sensacional, espetacular. Ao contrário do The Witcher 3, o ponto mais forte do The Witcher 3, o ponto mais forte do Vampyr é a história principal. Em termos assim, não só a história principal, claro, existem algumas missões secundárias que também são bem interessantes, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas o Vampyr, ele não vai fazer você cair de amores por ele, acaso você experimente o jogo, pela trilha sonora, ou pela gameplay, ou pela mecânica, ou seja lá o que for, que envolvam aspectos diferentes, assim, que circundam a história e ajudam a contar o jogo, ajudam a aumentar a experiência. Eu acho que o ponto principal do Vampyr é a história mesmo, porque os diálogos eu achei ótimos, eles são envolventes. Todo mistério que cerca a criação do Vampyr, que é o doutor lá, o médico Jonathan Reed, isso não é spoiler, vocês vão interpretar um Vampyr que é médico. E esse mistério que também cerca o criador dele, quem foi o vampiro que fez o vampiro doutor Jonathan? Doutor Jonathan, né? Quem foi esse vampiro? Quem foi que deu a imortalidade pro Jonathan? A questão do mistério que também envolve a praga da gripe espanhola, pra quem nunca ouviu falar, existiu de fato, é verdade, uma praga que foi chamada da gripe espanhola, que assolou a Europa, muita gente morreu, e esse fato histórico é abordado no Vampyr. O fato de você nunca saber quem são os NPCs, você não sabe com quem você tá lidando de fato, quais segredos sombrios, escusa aquelas pessoas, homens e mulheres que você vai encontrar, o que elas escondem, o que tá por trás, quais são as motivações, mas tudo isso, as missões secundárias, fazem parte da história, e a história de Vampyr é muito legal, ela é muito boa. Vamos lá, ainda sobre a história, vamos falar das missões secundárias. Eu adoro RPG, já joguei muito jogo de aventura gráfica, que é focado em história, joguei bastante MMO, que também, pelo menos antigamente, era focado muito em história, eu adoro ler, então história é algo que fala pessoalmente a mim, eu gosto desse elemento, acho que um jogo bem escrito, com uma história envolvente, faz esse jogo ser, ele leva uma vantagem sobre outros, ele dá um passo a mais. E se vocês pararem pra prestar atenção, existem RPGs com histórias ruins, histórias que você não se importa, existem jogos de aventura gráfica, que basicamente é só história, até mais do que RPG, porque o foco deles é 90% história, basicamente. Também não muito bons, né, aventuras gráficas também não muito boas, mas o Vampyr, nas missões secundárias, eu nunca senti como se elas fossem missões secundárias. Primeiro porque elas envolvem muitos elementos positivos pra qualquer amante de RPG, e que goste de uma boa história. Eu achei elas bastante envolventes, algumas são até fascinantes. Uma coisa que eu posso dizer sem medo de estar exagerando, dos RPGs que eu já joguei, este Vampyr, eu acredito que essas missões secundárias entraram no rol daqueles que a missão secundária não tem cara de missão secundária, ela não parece uma obrigação, ela é um prazer à parte, ela contribui pro desenrolar geral da história e da sua experiência. Você precisa fazer todas as missões secundárias? Precisa fazer metade das missões secundárias? Não, mas se você fizer, eu acho que vai aumentar a sua experiência. Agora, se durante o jogo você achar que a história principal é mais do que suficiente, cara, atenha-se a história principal, porque a história principal também é muito boa, ela é muito interessante. Existem várias surpresas, várias, e para mim o final foi bastante satisfatório. Eu vou encerrar a parte da história falando o seguinte, sim, é a terceira vez que eu vou falar sobre a história. Uma coisa que para mim foi o ponto alto, bom, primeiro, a origem, a história do personagem principal e a origem dele vão ser explicados até o fim. Talvez você não ache suficientes as explicações que vão ser dadas. Para mim foram. Inclusive, eu achei, eu não gosto muito de usar esse termo porque não tem nada de real no mundo da ficção, no mundo do videogame. Não é foco ser real. Mas eu achei que foi, se eu fosse imaginar, numa situação real, a explicação que me foi dada, para o que aconteceu, tudo aquilo que envolve Vampir, eu acho que foi o mais próximo do que eu entendo como sendo uma explicação boa, uma explicação sólida. Um elemento que eu adoro em jogos de fantasia é quando eles pegam fatos históricos, fatos reais, e juntam a fantasia. Tem um jogo de aventura gráfica bem antigo, da década de, acho que é da década de 90, chamado Gabriel Knight. É uma série de um camarada que investiga o sobrenatural. E eles fazem isso. Principalmente no segundo jogo, que o foco são lobisomens, eles pegam a história, se eu não estou enganado, de Ludwig van Beethoven, procuram as lacunas da história de Beethoven, aquilo que não conseguiu se descobrir ou que não foi revelado, e completam essas lacunas com fantasia. Eu achei foda. Nesse jogo, existe um pouco disso. Não é tão forte como em Gabriel Knight, a Fera Interior, que é o segundo jogo, mas existe sim. Eles pegam elementos, só que no caso do Vampir, eu acho que é o contrário. Eles pegam algumas lacunas da história, da fantasia, né? Da fantasia do Lord Vampir, e completam com elementos históricos, elementos reais. Eu achei muito maneiro. A decisão foi ótima. E sobre a história, por enquanto, é o que eu tenho a dizer. Eu preciso falar sobre a trilha sonora. Preciso falar. A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, a trilha sonora foi muito, muito interessante. Eles pegaram instrumentos típicos usados nos grandes clássicos de filme de horror, né? Aqueles clássicos lá da... acho que da década de 60, 70, até antes disso. Na década de 80, isso começou a mudar um pouco. Mas os grandes filmes clássicos de horror, eles tinham, por exemplo, eles adoravam usar piano, violoncelo. E se você tá acostumado ou lembra de ter visto algum filme clássico, aqueles em preto e branco, logo que surgiu o sistema de cores no cinema, você vai lembrar como é que é a nossa trilha sonora. E a trilha sonora de Vampira, apesar de moderna, ela usa muitos elementos daquelas trilhas. No sentido da composição, eu tô falando da composição e dos arranjos da trilha. Os instrumentos usados, a forma como ela é criada, porque ela varia muito das cenas que você tá com mais suspense, né? Porque tem o momento da investigação, a batalha e os dramas, né? O momento da conversa, da exploração. O momento da conversa, né? O momento da conversa, né? O momento da conversa, né? Eu achei que ela foi muito boa. Ela realmente me chamou a atenção. Pra uma trilha me chamar a atenção, ela tem que ter um algo a mais. Se ela for só pra compor o jogo e fizer isso bem, ok, eu não destaco. Mas quando ela se sobressai, pra compor a história, ela foi mais do que competente. Eu achei que ela deu uma destacada. Tem momentos que você para e presta atenção nela. Ela ajudou com certeza a minha imersão e todo o prazer que eu tive durante a jogatina. Ela foi responsável, em parte, por ter me ajudado a gostar ainda um pouco mais do jogo. Eles usaram os arranjos certos, com os instrumentos certos, nas cenas e nos momentos certos. E isso precisa ser destacado como um ponto positivo. Então, também tenha isso em consideração. Se você acha que a trilha sonora é indiferente, você não tá nem aí, você muta a trilha do jogo e fica ouvindo o que você mais gosta. Ok, justo. O prazer, a experiência de um jogo tem que ser boa, dependente de como você goste de jogar os seus jogos, os seus games. Mas se você é uma pessoa que gosta da imersão e gosta de usufruir tudo que o jogo tá te oferecendo, incluindo a trilha, então fica aí pra você essa dica, que a trilha sonora desse jogo, ela se destaca. Ela é muito boa. Olha, as locações do jogo. Londres, naquela época da gripe espanhola, depois da Primeira Guerra Mundial. Londres tava destruída, a Primeira Guerra Mundial foi terrível. Então, ali por 1918, esse período aí, uns 5, 6 anos depois da... Era um pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Londres tá meio destruída. As pessoas tão ainda meio deprimidas, meio ainda tristes e abaladas, né? Arrasadas, cidades inteiras passando por problemas terríveis. Londres, em Inglaterra, de um modo geral, tentando se reconstruir como país. E você chega nessa Londres. Escura, né? Do século passado, escura, úmida, encharcada em alguns momentos. Chove muito em Londres, pra quem não conhece como a cidade é. Escura porque, como vampiro, você não sai ao dia. Então, você só pode sair à noite. Mas, principalmente, porque, nesta época, a própria cidade, a construção da cidade, né? Ela não era como você vê hoje. A infraestrutura da cidade não era tão boa. Então, apesar de você ter as lamparinas, etc e tal, mesmo assim, ela ainda é uma cidade muito escura. Então, você ainda tem a névoa costumeira de Londres, muita lama, muita sujeira, frio. Você vai ter essa sensação do frio, da desolação, da melancolia. Tudo isso vai ajudar vocês a se situarem, morem no tom do jogo. Vocês realmente vão perceber o que era Londres, o que era... O momento, aquele momento pós-guerra na Europa. O que isso fez com as pessoas naquele lugar? Deve ter sido algo terrível viver nessa época. Isso funciona muito bem pra ajudar com tal jogo. Como médico, em busca da luta pela cura da gripe, e como um vampiro recém-nascido, em busca das respostas, eu acho que a escolha de Londres desse período foram perfeitos. Não consigo imaginar uma escolha melhor. A locação foi excelente. Também mantém em mente que o vampiro, em termos de locação, vai ser um ponto a mais pra vocês. Decisões. A gente falou de história, falou de locação, falou de trilha, mas e as decisões? Os diálogos. E aí? São bons? É uma delícia tomar decisões, em vampiro. Elas são difíceis, você vai ficar dividido, vai ficar com um sentimento misturado entre amor e ódio, e eu não tô falando apenas do diálogo. Eu estou falando de ações mais concretas, escolhas que vocês vão ter que fazer durante a gameplay. Pelo menos assim foi pra mim. Eu sou um jogador que se permite mergulhar de cabeça na história, e eu acho isso ótimo. Pro meu estilo de jogatina, quanto mais imersiva a minha experiência for, melhor pra mim. vocês vão ter algumas decisões a serem tomadas, tanto em termos de diálogo, como de ação ao longo do jogo. Elas serão difíceis, e eu já aviso logo, esteja preparado, preparada. Inclusive, tem muitas noções do feminismo verdadeiro, não dessa maluquice que tá aí hoje. Existem muitas noções do feminismo verdadeiro no jogo, mas ele em nenhum momento aborda a ideologia de gênero, ou política, ou nada disso. Ele é bem claro, nós estamos falando de um jogo de vampiro, o momento é a gripe espanhola, o pós-guerra, e é esse o foco. Mas é muito interessante você ver um pouquinho dessas coisas sendo pinceladas. E ele é bom nesse aspecto. Estejam preparados pras decisões. Elas vão ser importantes, e elas vão mudar o rumo do seu jogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que você me convida aqui? Eu fui pedindo uma convidação oficial para conhecer o Ascalon Club. Por que você usou para me contactar? Porque eles sabem que estamos próximos. O Ascalon Club tem muitos espios. O seu objetivo principal é gathering informações, e então decidir como usá-lo. Por que eles tentaram você em qualquer forma? Não, não. A sua mensagem me surpreendeu. Mas é só lógico considerando os críticos. As investigações. Eu não esperava que fosse ter investigações num jogo de vampiro em que o personagem principal é um médico. Mas tem. E foram prazerosas. Eu gostei de ir atrás de pistas. Eu gostei de investigar não só a questão da gripe, mas elementos que envolvem missões secundárias, e até mesmo algumas conquistas, alguns plus que vocês podem ou não fazer. Eu vou dizer o seguinte. Não acho que a investigação seja um pouco menos divertida nas missões secundárias e um pouco menos divertida quando vocês estão fazendo as conquistas. Eu acho que as investigações têm o mesmo nível de desafio em todos. História principal, missões secundárias e conquistas. E isso pra mim é um ponto positivo. É mais um ponto positivo sobre o vampiro. Você tem um jogo onde o elemento de investigação não perde a força. Se em alguns momentos a investigação pode ser um pouco mais instintiva, em outros momentos vocês vão ter que ter um a mais pra poder investigar. Eu não sou tão bom investigador assim. Eu não tenho a mente de um investigador. Então eu precisei de um pouco de ajuda. Mas pra você que gosta desse desafio, cara, pode ser um prato cheio pra você. O foco do jogo não é isso. Eu estou dizendo que é apenas um plus. Então se você gosta de uma investigação hardcore, talvez você ache a investigação de vampiro mediana. Mas se você é apenas uma pessoa que gosta do elemento de investigação comum a mais nos jogos, você vai encontrar um bom desafio em vampiro. Fiquei bem satisfeito com esse elemento. Não esqueça de se calhar cada arma que você faz. Você já disse isso. Bom desafio. Você aprende rápido. Poxar uma arma vazia pode ser um erro de verdade. É mais fácil quando eu me imagino a face do diabo. Bom, também não é spoiler o que eu vou dizer. Mas vocês já sabem que existe a opção em vampiro de você abraçar ou não os mortais, os NPCs. Abraçar é morder. É matar ou transformar em vampiro. E vão ser muitas as opções pra vocês fazerem isso no jogo. E o que é o abraçar no vampiro? É você ganhar muito XP de forma mais rápida. Porque quando você mata, quando você abraça um NPC, principalmente se você já desenvolveu uma relação com esse NPC. Não estou falando de relação amorosa. Estou falando assim, você encontra um NPC e você não sabe nada sobre ele. Aí você conversa com ele. Você faz favores pra ele. Faz algumas missões que ele vai te dar. Você descobre segredos dele através de investigações ou de outros NPCs. E aí você desenvolve um relacionamento com ele tão grande que você passa a conhecê-lo muito bem. Já vou dar a primeira dica. Quando você for abraçar um NPC, tente fazer o máximo que você puder pra você conhecer bem esse NPC. Porque o nível de XP que você vai ganhar é muito maior. E se for pra abraçar um NPC, ou seja, matá-lo, então é melhor você não jogar esse XP extra fora. Só faça isso quando vocês tiverem certeza que vocês chegaram no máximo que vocês podiam chegar. Eu abracei um NPC que eu cheguei acho que a 90% ou 75% com ele. Eu não podia mais chegar a 100%. Não vou dizer porque porque eu não quero dar spoiler. E daí eu acabei não pegando o XP máximo desse NPC. Mas eu acabei escolhendo abraçá-lo e matei mesmo. O legal é que em alguns momentos vocês vão falar assim, esse NPC é tão filha da puta que eu vou matar esse cara. Vou matar essa mulher, essa vagabunda. Aí o jogo continua andando e você percebe que todas as suas certezas caíram por terra. E aquele filha da puta não era tão filha da puta assim. E aquele camarada, gente boa, aquela menina legal, ela não é tão legal assim. Isso vai acontecer com frequência, Vampir. Esteja preparado. Os adversários, os inimigos no jogo Vampir. Cara, eu nunca imaginei que fosse ser tão legal. A princípio, quando fui apresentado aos primeiros adversários, aos primeiros inimigos. Eu não gostei. Eu achei que a decisão, as escolhas dos criadores foi meio caída. Achei meio galhofa. Só que, com o passar do jogo. Quando eu fui conhecendo um pouco mais sobre os adversários, sobre os inimigos. O que eles representam. De onde eles estão vindo. Quais são as motivações. Eu acabei curtindo e foi muito. Você tem alguns tipos de vampiro no jogo. Eu não imaginei que tinha. Vou falar bem pouquinho sobre eles. Vou falar sobre um. Vou falar sobre um tipo. Os Skulls. Que são, digamos assim, os vampiros mais feras. Vamos botar assim. Esbarrei com o meu primeiro lobisomem. Não sabia que tinha lobisomem no jogo. A estética desse lobisomem me lembrou um pouquinho o Blanca do Street Fighter. Eu gostei. Gostei dos lobisomems. Você tem as milícias. Os caçadores de vampiros. Para mim são os mais difíceis. As milícias. Os caçadores de vampiros. São os mais difíceis. Sem sombra de dúvida. São os que me deram mais trabalho. Já vou aproveitar. Que eu estou falando dos adversários. E vou dizer o seguinte. Existem alguns tipos de armas. Que vocês vão encontrar no Vampyr. A minha arma preferida. Foi a arma de duas mãos. Um torrete. Porque ele tira mais HP. Ele é mais lento. Ele é mais lento. Você tem que dar porrada. E já tem que se preparar para esquivar. Positivo. Mas pela eficiência dele. De tirar muito HP. Eu acabei usando. Basicamente. A arma de duas mãos. Aí vocês vão ter que ver. As armas de duas mãos. Que vão estar disponíveis para vocês. As quais vocês vão encontrar. E vocês vão poder comprar. Acho que a maioria das armas. Vocês não precisam comprar. Vocês vão encontrá-las. E daí vocês decidem. Qual arma de duas mãos. É a mais interessante. Se vocês usarem arma de uma mão. O bom. O ponto positivo. É que vocês vão poder usar. Por exemplo. Estacas. Serrotes. Armas de fogo. E vai ter vantagem e desvantagem. Em cada uma delas. Espadas também. Eu acho. Mas eu particularmente. Preferi de duas mãos. Em algum momento no jogo. Vocês vão esbarrar. Com vampiros. Que são mais fortes que vocês. Talvez. Estes vampiros. Matem vocês com um golpe. A primeira vez. Que eu encontrei. Um vampiro mais forte que eu. Ele me deu um golpe. E ele me matou. Não deu nem tempo. Deu piscar. Fiquem tranquilos. Que. A medida que o jogo. For andando. Vocês vão evoluir. O suficiente. Para poder enfrentar. Esse tipo de vampiro. Mais forte que vocês. Mas. Nos primeiros encontros. Tentem evitar. Vai ser muito chato. Vocês andarem. Um percurso longo. Chegarem praticamente. Quase no objetivo de vocês. Vocês. Esbarram com esse vampiro. Ele mata vocês. E vocês vão ter que fazer o percurso inteiro novamente. No começo. Sugiro. Evitem. Tenham respeito. Porque. Adversário mais forte que vocês. Em vampiro. É. Adversário mais forte que vocês. Dá para matar. Até dá. Mas. Vai ser um trabalho de você. No final. Ter que enxugar a sua hora. Então. Eu recomendo que vocês evitem. Evoluam. E depois vocês vão. E partem para o porradeiro. Para pegar loot. Para pegar XP. E etc. Mas. Repito. XP. Pesado. XP mesmo. É só quando você abraça NPC. Dá para evoluir. O seu. Personagem. Dá para evoluir bastante. Sem matar ninguém. Dá. Vai ser mais difícil. Vai. Mas. Dá para fazer isso. Eu. Abracei poucos NPCs. Se você ver a quantidade de NPC. Que tem. É. Disponível. É muito NPC. Tá. Muito NPC. Dá para. Ir. Teu vampiro. Virar um monstro. Vai ter um custo. Para a história. Vai ter um custo. Para a tua gameplay. Mas. Você pode fazer isso. Dá para não matar ninguém. Dá para você deixar o médico. Falar mais alto. Dá. Vai ser um pouquinho mais difícil. Para evoluir. Vai. Mas. Dá para fazer isso. Teu jogo. Talvez. Demora um pouco mais. Não vai ficar menos divertido. Eu acho. Sugiro que vocês abracem. Pelo menos. Só um. Só um. Um NPC. Para vocês verem como é. Um. olha. Uma coisa no vampir. Que foi muito falado. Como ponto negativo. A mecânica. De luta. ливable. Eu confesso. Que no início. Eu odiei. Eu achei ela. Achei ela. jolina. eu achei ela ruim, eu não tava curtindo tava realmente era o elemento principal que tava me empurrando pra baixo se todas as coisas que eu já elogiei do jogo estavam me fazendo sempre jogar mais, essa parte a gameplay, a mecânica de luta tava sendo um freio aí eu fui me acostumando com a mecânica de luta e fui dominando essa mecânica de luta e no final, eu vou dizer pra você o seguinte eu acabei gostando ela é um Dark Souls versão bem, bem light não tô dizendo que o jogo é difícil como Dark Souls veja, a mecânica de luta me lembra de longe, de longe uma versão bem light de Dark Souls no final, como eu disse, eu aprendi a dominar a mecânica de luta já entendi como ela funcionava e uma vez que você entenda como funciona e você saiba fazer, as coisas ficam menos chatas, ficam menos ruins eu acabei gostando, no final achei que foi uma boa mecânica de luta poderia ser uma mecânica melhor, com certeza mas eu acho que a mecânica criada por eles foi suficientemente não é aceitável pode ser, aceitável ela foi divertida pro jogo, funcionou ok ela requer muito mais de você paciência e estratégia do que habilidade não é mecânica de luta de você sair dando porradeira não é jogo de Street Fighter não é Dragon Ball não é Shadow of War não é Shadow of Mordor não é Batman ela tá mais como eu disse pra um Dark Souls Lite é aquele esquema bateu, bloqueou ou esquivou bateu, bloqueou esquivou bateu, bloqueou esquivou é basicamente isso mas quando vocês se acostumarem com ela e dominar vocês vão ver que ela não é tão ruim quando vocês estiverem cercados por mais de um tipo de adversário por exemplo, vampiros e milícias faça com que eles se ataquem e espere o resultado dessa briga entre eles pra depois vocês finalizarem o que sobrarem vai ficar muito muito mais fácil pra vocês assim e pra finalizar o ponto positivo vamos falar das árvores de habilidades olha tem bastante poderes pra vocês investirem aprenderem e evoluírem tem poder de ataque tem poder de defesa tem habilidade passiva tem o upgrade o level up normal do personagem e mais umas coisinhas e também tem habilidades especiais né vampiro como é que eles chamam de vampiros eu esqueci o nome tem um nome lá não é vampiro mega poderoso então tem um nome eu esqueci agora eu acho que é boa eu acho que é o suficiente tem bastante opção eu resetei a minha árvore de habilidades acho que 4 vezes pra redistribuir os pontos eu acho que vocês vão acabar resetando a árvore de habilidade de vocês pelo menos 2 vezes porque eu acho que depois da segunda vez se vocês prestarem bastante atenção vocês já vão saber qual é o tipo de gameplay que vocês querem e aí vocês vão poder investir bem fica aqui dito o seguinte toda vez que vocês resetarem a habilidade a árvore de habilidade de vocês vai ter um custo de XP a primeira vez vai ter um custo X a segunda vez vai ter um custo X mais Y vai cada vez ficando mais caro vocês vão cada vez sacrificar mais XP pra poder resetar e redistribuir então um exemplo bem básico pra ficar bem claro vocês tem 1000 de XP se vocês querem redistribuir esse 1000 de XP na árvore de habilidades o jogo vai te cobrar 50 de XP a primeira vez na segunda vez ele vai te cobrar 150 na terceira vez vai te cobrar 250 e assim por diante não são números exatos eu tô só dando um exemplo então tenham isso em mente não desperdicem esses XP fazendo toda hora sabe resetando toda hora de habilidades eu resetei 4 vezes e eu podia ter resetado só 2 2 vezes que eu resetei eu resetei distraído eu resetei não é que eu resetei sem querer eu acabei cometendo um erro depois eu vi que eu não precisava ter feito isso então fica a dica bom então essa é a minha análise a minha review do jogo Vampyr e eu me baseei apenas nos pontos positivos do jogo eu vou postar um vídeo aqui com outra review outra análise mas dessa vez focado nos pontos negativos do jogo segundo opinião repetindo de um jogador não de um crítico profissional beleza então é isso valeu um abraço e até o próximo vídeo